Sentíamos um incomum espírito de oração, e ao orarmos o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo, perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatada em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com as sete lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o santo dos santos. No lugar santíssimo, vi uma arca cujo alto helados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com as suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca onde estavam os anjos havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceram e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e ouviu os dez mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia quatro mandamentos e na outra seis. Os quatro da primeira tábua eram mais brilhantes que os seis da outra. Mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais do que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido os outros nove mandamentos, também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o quarto mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Mas o Papa tinha o mudado do sétimo para o primeiro dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. E eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do sétimo dia para o primeiro, ele teria mudado a redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca no lugar santíssimo no templo do céu, e seria lido assim, O primeiro dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra, pelo dedo de Deus, e entregue a Moisés no Sinai. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse ponto, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade, e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Eu vi a espada, a fome, pestilência e grande confusão na terra. Os ímpios achavam que tínhamos acarretado juízos sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. No tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com a espada. Eles ergueram a espada para matar-nos, mas ela quebrou-se, e caiu ao chão tão impotente como uma palha. Então, clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. O sol apareceu, a lua permaneceu imóvel, as correntes de água cessaram de fluir, nuvens negras e pesadas se acumularam, e se chocavam umas contra as outras. Mas havia um espaço claro de glória indescritível de onde veio a voz de Deus, como de muitas águas, a qual fez estremecer os céus e a terra. O céu se abria e se fechava, e estava em comoção. As montanhas se agitavam como uma cana ao vento, e anfractuosas rochas eram lançadas ao redor. O mar fervia como uma panela, e arremessava pedras sobre a terra. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, e declarar o conserto eterno com seu povo, ele proferia uma sentença, e então fazia uma pausa, enquanto as palavras reboavam através da terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos no alto, atento às palavras que vinham da boca de Jeová, e rolavam através da terra como trovoadas. Isto era terrivelmente solene, e ao fim de cada sentença, os santos clamavam, Glória! Aleluia! Seus rostos estavam iluminados com a glória de Deus, e brilhavam com a glória, como a face de Moisés quando desceu do sinal. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável benção foi pronunciada, sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Vi o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória, e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio Senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. Pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. Logo, apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas, ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo estes revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados num momento e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas e, debaixo dele, rodas. E, ao avançar o carro, as rodas clamavam Santo! E as asas, ao se moverem, clamavam Santo! E o secto de santos anjos ao redor da nuvem clamavam Santo! 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso! E os santos na nuvem clamavam Glória! Aleluia! E o carro subia para a cidade santa. Jesus franqueou os portões da cidade dourada e conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos direito à árvore da vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.